Olá, meu nome é Simón Braga, para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez. Deus te glorifique poderosamente. Neste canal você descobre o mistério da Bíblia dos poderosos versos do Livro dos Salmos. Salmo 28 que Deus e os céus guardem a sua vida. Muitos apelos bíblicos alertam contra o perigo de se tornar surdo à palavra do Senhor. Jesus Cristo e o apóstolo Paulo citaram as palavras de Isaías quando alertaram sobre esse perigo. Então disse-lhe, vai e diz a este povo, ouve, ouve e compreende, veja, veja, mas não perceba. Ele descensibiliza o coração das pessoas, endurece seus ouvidos e fecha seus olhos para que não vejam com seus olhos, ouçam com seus ouvidos e entendam com seus corações, e se afastem e sejam salvos. Quando Davi escreveu o Salmo 28, ele considerou o perigo da surdez de outro ângulo, a possibilidade de Deus ser surdo às orações do homem. Nas passagens acima, assim como a surdez das pessoas é o resultado de sua decisão de não ouvir, a surdez de Deus não será seu desamparo, mas sua decisão de não ouvir os apelos das pessoas. As pessoas não ouvem a Deus porque a vontade do Senhor não obedece à vontade egoísta do pecador. Deus não ouve as orações das pessoas quando a atitude do homem pecador não está de acordo com a vontade do Senhor. Davi não identificou nenhuma circunstância particular que inspirou esse ângulo. Ele provavelmente pensou em algumas provações difíceis e na salvação que Deus sempre deu a ele. O Salmo é dividido em quatro partes principais. Davi clama a Deus, a ti, Senhor, Senhor, minha rocha, não seja surdo para mim, não. Se você ficar quieto sobre mim, serei como aqueles que caíram na cova. Ouça minhas vozes suplicantes quando imploro sua ajuda, quando levanto minhas mãos à sua têmpora. Esmagado por seus inimigos, Davi buscou a salvação que somente o Senhor poderia oferecer. Davi ergueu a voz e ergueu as mãos em um apelo urgente a Deus. Se você não está inscrito neste canal, toda a teoria da fé. Peço gentilmente que o faça, porque vai ajudar nosso canal e o algoritmo do YouTube vai entender que nosso conteúdo é adequado para a audição. Clique no sininho e deixe seu comentário. Também gostaria que você passasse este áudio para seus amigos, pois todos terão a oportunidade de ouvir nossos novos conteúdos. Quero-vos dizer que nossa missão é passar o predominante, as palavras de Deus, é vontade do Espírito Santo. Agora gostaria que você preste atenção a este direcionamento. Salmo 28 A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que deixem ao abismo. Ouva a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que Ele os derrubará e não os ridificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança e apascenta-os e exalta-os para sempre. Gostaria agora de orar o Pai Nosso com você. Pai Nosso, estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Agora repita comigo. Glória a Deus. Amém. Vos amo a todos. Obrigado por terem escutado. Em nome de Deus, por favor, inscreva-se no canal. Bem-aja.